Fala pessoal, bem-vindos ao canal Língua do Oriente, tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é Eu e essa pessoa, ainda ficaremos juntos? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se vocês vão ficar juntos, tá bom pessoal? Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida Opção número 2, Santo Despedido Opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano Opção 3, Nossa Senhora de Fátima E opção 4, Santo Antônio São para pessoas que nunca tiveram nada, tá bom? Vamos ver se vocês ainda vão ter alguma coisa Se vocês ainda vão ficar com essa pessoa, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, tá bom pessoal? Últimos dias da promoção A resposta é ver gravação de áudio pelo WhatsApp Jogamos Búzios Tarô e também Baralho Cigano Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Quero agradecer a todos os comentários, tá? Vocês são demais, muito obrigado Vejo todos os comentários, tá bom? Vamos na opção número 1 da Nossa Senhora de Fátima Quem não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom pessoal? Opção número 1 da Nossa Senhora de Fátima Se vocês ainda vão ficar juntos Se você ainda vai ficar junto com essa pessoa Que você mentalizou Traz a energia dessa pessoa para cá Pensa nela Lembrando que é uma tiragem com várias energias Se não combinar com a sua realidade Passa para outro montinho Ou faça uma consulta particular, tá bom? Lembrando que a opção 1 e o 2 São para pessoas que já tiveram Alguma coisa com essa pessoa Para vocês, no caso, o tema é Que vocês ainda vão ficar juntos novamente, né? Para os demais que não tiveram nada Se vocês ainda vão ficar juntos Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá Será que vocês ainda vão ficar juntos? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva, tudo bem? Deixe nos comentários O que você está achando do canal Se você está gostando É feito com amor para vocês, hein, pessoal? Isso eu posso garantir Será que vocês ainda vão ficar juntos? O recado do universo é para vocês, tá, pessoal? Deixar aqui No cantinho Deixa eu deixar aqui mesmo Para você que escolheu a opção número 1 A opção da Nossa Senhora Aparecida, tá, pessoal? Vamos ver se você e essa pessoa ainda vão ficar juntos Mentaliza a pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa para cá Vamos ver se vocês ainda vão ficar juntos Canal Enigma do Oriente Canal Enigma do Oriente Obrigado para você que está curtindo Você que está deixando o seu like Você que tem compartilhado os vídeos Muito obrigado, pessoal Vocês são demais, tá bom? Para você que escolheu aqui a opção número 1 Se vocês ainda vão ficar juntos Pessoal Vejo aqui que você e essa pessoa Vocês se completam, tá? Por isso eu vejo uma vitória para vocês Eu vejo essa pessoa se movimentando Trazendo uma notícia favorável para você Aqui é uma situação de amor retribuído, tá? Você ama essa pessoa? Essa pessoa também te ama, tá? Eu vejo que essa pessoa reconhece Que você é um presente na vida dela Que você significa uma vitória, tá bom? Vejo que essa pessoa vai insistir Em voltar para os seus caminhos, tá? Eu vejo que a realização pessoal É muito forte Dessa pessoa em relação a você Quando ela pensa em você Ela está realizada Por isso eu vejo que sim Vocês vão ficar juntos ainda Vejo essa pessoa com muito amor, gente Com muito desejo de estar com você Eu vejo essa pessoa tendo triunfo E trazendo uma notícia Que vai deixar você muito feliz, tá, gente? Aqui vocês se completam E eu posso afirmar para vocês Essa pessoa te ama muito Essa pessoa hoje sabe As suas real condições na vida dela Condição Essa pessoa entende Que você é uma pessoa Que veio completar ela Essa pessoa te ama É uma pessoa que está com capacidade Resolver qualquer problema Para poder ficar com você novamente É uma pessoa Que acha até que é seu dono Ou sua dona Mas é uma pessoa maravilhosa, gente É uma pessoa que tem muito amor por você E dessa vez Vocês vão ficar juntos Mas com mais compreensão Essa pessoa sabendo de verdade O que ela quer Eu vejo uma felicidade duradoura Para vocês, tá bom? Essa pessoa E você vai ficar juntos Pode ter certeza Vocês vão ficar juntos novamente Eu vejo essa pessoa aqui Ofertando o amor Se comunicando Porque tem muitos sentimentos Trazendo para você Uma notícia muito importante E essa notícia Que vai fazer Vocês viverem felizes novamente Vocês terem uma nova oportunidade Com esse ser humano Na verdade Aqui vocês vão Sentar e conversar E essa pessoa Vai se declarar para você Porque tem muito sentimento Por você Como eu estou falando Essa pessoa vai querer Um compromisso sério Com você de novo Pode ser um casamento Um noivado Um namoro Morar juntos Porque tem um sentimento Muito poderoso aqui De lealdade E felicidade ao seu lado Vocês têm uma conexão De pensamentos muito grande Quando você pensa nessa pessoa Automaticamente Você atrai o pensamento dela Ela pensa também em você Então vocês têm todo um elo Têm toda uma ligação Eu vejo aqui, gente Essa pessoa aqui Te ama muito Saiu casal aqui, gente Essa pessoa vai seguir A intuição dela Vai se entregar para você Com muita sabedoria Por que sabedoria? Porque ela está pensando para agir Ela não está agindo por impulso, tá? Tem um sentimento profundo por você E realmente Ela vai apagar todo o trauma do passado Vai deixar o desejo falar mais alto O amor falar mais alto, tá? Porque tem um sentimento verdadeiro por você E eu vejo que vocês sim Vão ficar juntos Essa pessoa vai se libertar De qualquer preconceito De qualquer problema De qualquer coisa que possa ter acontecido Para poder realmente se jogar Até você É uma pessoa que ela Desculpa, gente Deixa eu acertar aqui É uma pessoa que ficou por muito tempo parada Mas agora ela vai agir, tá? Vai agir porque Você representa para essa pessoa O amor, tá? Por muito tempo faltou clareza Por muito tempo ela ficou parada Ficou indecisa Mas agora ela vai agir porque ela sabe Que você é o amor da vida dela Por isso que ela vai se empenhar Ela está estudando o relacionamento de vocês Para saber aonde ela tem que se dedicar mais Aonde ela precisa melhorar E eu vejo ela melhorando Para poder ter esse relacionamento de novo com você Recado do universo para você Você merece amor Você é amável Essa situação envolve um casamento E eu vejo aqui você com leveza Atraindo Alegrias Atraindo momentos felizes Com essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo Opção da Nossa Senhora Aparecida Pessoal, lembrando que são várias energias Se não combinou com você Faça uma consulta particular, tá? O telefone para consulta particular WhatsApp Está aqui É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp, tá bom? Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero agradecer a todo mundo Que tem compartilhado os vídeos Todo mundo que tem deixado o comentário Todo mundo que tem ativado o sininho Você, inscritos antigos Você, inscritos novos Muito obrigado por estar aqui À medida que o canal for crescendo Nós vamos começar com as nossas lives Por isso que é importante você compartilhar Que à medida que o canal cresce Com seu compartilhamento Automaticamente Você vai ser beneficiado ou beneficiada Alô Portugal Quero mandar alô pra Portugal Brasil Peru Pessoal lá do México Indonésia Alemanha Pessoal do Brasil Cabo Frio Búzios Saquarema Araruama Maricá Niterói Tepuaçu Baixada Fluminense Copacabana Zona Sul Ipanema Barra da Tijuca Todo mundo aqui No canal Enigma do Oriente Vamos para a opção número 2 A opção do nosso querido Santo Expedito Vamos ver Se você e essa pessoa Que você está trazendo Para a mesa de jogo A pessoa que você está mentalizando Se vocês vão ficar juntos Gente Se vocês ainda vão ficar juntos Lembrando que a opção 2 É para quem tem Já teve alguma coisa Com essa pessoa Aqui são as nossas redes sociais Pessoal É só você entrar Participar Segue a gente Nas redes sociais Tá E vamos que vamos Que não pode parar Quem escolheu a opção 2 Do Santo Expedito Coloca eu aí No comentário Para saber Fala para mim A opção que você escolheu Se você está aqui Não é por acaso Gente O universo tem alguma mensagem Para você Entendeu? A espiritualidade Trabalha dessa forma Nada é por acaso Traz a energia dessa pessoa Para cá Mentaliza a pessoa Que você gosta E vamos descobrir Se vocês ainda vão Ficar juntos Tá? Lembrando que é Uma tiragem Com várias energias Não combinou com você Não se mate Não fique desesperado Faça uma consulta Tá bom? Mentaliza a pessoa Que você quer saber Traz a energia dessa pessoa Para cá Por favor Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Respondendo a Pessoal Você acredita que teve Uma menina Que mandou o currículo O mesmo Ana Beatriz Ô Ana Você está muito longe Ana Mas obrigado aí Pelo carinho A menina Mandou foto Idade Falou que casa Hoje Se eu quiser Ai meu Deus Vamos lá Para quem escolheu A opção 2 Do Santo Expedito Vamos ver Se você e essa pessoa Ainda vão ficar juntos Ai ai Vamos lá pessoal Se você e essa pessoa Ainda vão ficar juntos Mentaliza por favor Essa pessoa Traz a energia dessa pessoa Para cá por favor Canal Enigma do Oriente Esse é o canal da coruja Para você que escolheu A opção 2 A opção do nosso querido Santo Expedito Se vocês vão ficar juntos Pessoal Aqui a maioria está afastada Aconteceu alguma coisa aí Que vocês realmente Não estão juntos Porém eu vejo Uma transformação Nessa situação Eu vejo que Essa pessoa Vai te mandar Algum tipo de notícia Que vai trazer Uma mudança inesperada Nessa situação toda Vai ser Um reviravolta Eu vejo ela vindo Ofertar estabilidade Para você Ela já planeja Está com clareza mental Para fazer isso Está fazendo com sabedoria Tem muita paixão Por você Tá E ela realmente Ela vai querer Te conquistar novamente Tá bom Essa pessoa Vai se doar Vai trabalhar duro Para poder Ter um comprometimento Maior com você Para realizar Os objetivos de vocês Que é estar juntos Um com o outro Duas cartas de cavaleiro Não demora Vai ser uma coisa rápida Por quê? Essa pessoa Vai se comunicar Com você Porque tem muita paixão Tem muita atração Te deseja A pessoa sabe Que você Realmente Completa essa pessoa Tá Eu vejo que vai ter Uma nova oportunidade Para vocês conversarem Para que vocês Possam sim Chegar A ter o êxito Chegar A conseguir Realmente Ter uma unificação Novamente Entre vocês Tá Tem muita vontade Tem equilíbrio Aqui Tem amor Tem compreensão Tem respeito Por que Que essa pessoa Resolveu isso? Porque longe de você Ela está sofrendo Ela sabe Que errou com você Tem uma energia De arrependimento Aqui Tá Eu vejo que essa pessoa Realmente Não quer continuar Com esse afastamento Por quê? Porque você É quem manda No coração Dessa pessoa Tá bom? Eu vejo essa pessoa Te vigiando Querendo renovar A relação de vocês Eu vejo Uma notícia Muito fresca Uma notícia boa Chegando pra você Referente a essa pessoa Referente a situação De vocês Que vai acabar Com essa estagnação Tá bom? Eu vejo que vai acabar Com todo o sofrimento A notícia que está vindo É uma notícia Que vai realmente Mexer demais com você Eu vejo essa pessoa Aqui querendo saber Só de você Gente Ela vai te mandar Uma notícia Te deseja muito Te ama Está sozinha E volta pra sua vida Vai querer uma nova Oportunidade com você Com leveza e alegria Tá bom, gente? Muito bonita A tiragem de Santos Pedido Vamos ver o recado Do universo Pra vocês aqui Permita que seu coração Sua alma Cante com alegria Paixão no ar Entre você e essa pessoa É hora de você Retomar o controle Da sua vida E aqui pede Pra você levar a vida Com leveza A alegria Com verdade Pra você atrair sempre 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia E especialidade Na área amorosa Tá bom? Jogamos búzios, tarô E baralho cigano Esse é o canal Esse é o canal Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero agradecer Quero agradecer a todo mundo de Cuiabá Eu vou de Nossa Senhora de Fátima Ainda vão ficar juntos Traz a energia dessa pessoa Pra cá, por favor Mentaliza essa pessoa Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Mentaliza aí Traz a energia dessa pessoa Pra cá Será que vocês ainda vão ficar juntos? Quem tá gostando desse vídeo Deixa like Compartilha Se inscreva no canal Deixa o coraçãozinho Quem tiver gostando desse vídeo Vai deixar o coraçãozinho azul Tá, pessoal? Se chegar a 40 coraçãozinhos azul Nos comentários De pessoas diferentes Eu vou sortear 5 pessoas Pra responder 5 perguntas Tá bom? Eu vou sortear Entre 5 pessoas Não, não, calma aí Deixa eu consertar Que eu falei besteira Se chegar a 40 pessoas Que colocaram o coraçãozinho azul Eu vou escolher 2 pessoas Tá? Pra dar a opção de 5 perguntas 5 respostas São 2 pessoas que eu vou ganhar Mas para isso Tem que chegar a 40 comentários De pessoas diferentes Com o coraçãozinho azul Opção 3 Nossa Senhora de Fátima Vamos ver se vocês ainda vão ficar Com essa pessoa Mentaliza, por favor A energia dessa pessoa Pensa nessa pessoa Vamos ver se vocês ainda vão ficar juntos Esse é o canal Você é uma pessoa muito verdadeira Uma pessoa que quando gosta Gosta, gosta mesmo Eu vejo você e essa pessoa Celebrando, tendo uma estabilidade Tendo momentos felizes ainda Essa pessoa faz planos com você sim Vai acontecer uma ocasião inesperada Onde vai trazer uma grande recompensa pra vocês Vai ser uma coisa do nada Que vai acontecer Que vai acontecer aonde vocês vão acabar ficando Sendo que essa pessoa tem que se libertar de alguma situação De alguém Ou alguém que está falando besteira Ou alguém que ela tem Uma situação dessa Vejo aqui também que essa pessoa tem desejo por você sim Eu vejo que ela quer se comunicar Pra muitos não está havendo uma comunicação Eu vejo ela tentando renovar Estabelecer essa comunicação Pra algumas pessoas Ela não está nem falando Essa pessoa Mas vai ter uma reaproximação Pra quem não está afastado Ela está se comunicando com você Ela vai se entregar Pelo desejo Que ela tem por você De novo Vocês estão no caminho certo Essa pessoa te deseja Eu vejo sucesso Eu vejo favorecimento pra conquista Eu vejo vitórias e triunfos E uma movimentação favorável Dessa pessoa Referente a você Porque essa pessoa O que ela sente Vem crescendo E ela sente saudade de você também Gosta de você Essa amizade Tem carinho Atenção E tem amor Por isso eu vejo um equilíbrio Muito, muito forte Você e essa pessoa Já tiveram algum relacionamento Em outras vidas Por isso que eu vejo Que vocês têm uma conexão Tão abençoada assim Essa pessoa pensa demais em você Uma pessoa que você faz bem pra ela Você acalma ela Você traz o equilíbrio Você traz essa pessoa Para a perfeição Tá gente Muito bonito isso Portanto Vocês ainda vão ficar juntos Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp O WhatsApp tá aqui 21997037548 Recado do universo Pra você Essa pessoa À medida que você Revela o seu eu Mais íntimo Um ao outro Será mais vinculado O que que acontece À medida que você Demostra quem você é Essa pessoa vai se apaixonando Cada vez mais Preste atenção Nos sinais Que essa pessoa Está te dando Estenda sua energia Alegre Pra você Atrair mais ainda Essa pessoa Essa pessoa Não gosta de pessoas Reclamando da vida Pessoas com baixa astral Seja uma pessoa Feliz Uma pessoa alegre Para que você Possa realmente Atrair ainda mais Essa pessoinha Para a sua vida Não combinou Com a sua realidade Porque são várias energias Eu compreendo Faça uma consulta Particular Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação De áudio Pelo WhatsApp Ok? 2199 703 7548 Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Quero mandar um alô Para vocês Que estão se inscrevendo No canal Estão ativando o sininho Estão deixando o like Para todos os inscritos Novos Um beijo no coração Para todos os inscritos Antigos Dois beijos No coração Vamos para a opção Número 4 A opção Do nosso querido Santo Antônio Perdoa a roquidão Aí gente Que eu estou roquinho Hoje mesmo Mas vamos que vamos Importante É gravar o vídeo Para vocês A opção 4 É a opção Do nosso querido Santo Antônio Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Será que vocês Vão ficar juntos Ainda? Mentaliza essa pessoa Por favor Traz energia Dessa pessoa Para cá E vamos ver Se vocês ainda Vão ficar juntos Canal Enigma do Oriente Esse é o canal Da Coruja Vamos ver Se vocês ainda Vão ficar juntos Vamos ver Se vocês ainda Vão ficar juntos Mentaliza essa pessoa Por favor Traz energia Dessa pessoa Para cá Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho O sininho Quero mandar alô Para a Bárbara Lá da Suécia Para a Queisa Lá de São Paulo Para o Rafael Meu amigo Lá de Presidente Prudente Lá de São Paulo Lugar maravilhoso Eu fui lá As pessoas não me convidam Para ir para lugar nenhum Fui para lá Fui muito bem tratado Rafael e Will Beijo, gente Pai Rafael, né? Vamos falar assim Que o rapaz É bem conhecido Então, pessoal Para você que escolheu Aqui a opção número 4 Do nosso querido Santo Antônio Se você e essa pessoa Ainda vão ficar juntos Sim, gente Momentos favoráveis Para vocês estarem juntos Um com o outro Para que vocês possam Conseguir os objetivos De vocês juntinhos Eu vejo que essa pessoa Está sofrendo Está parada Está estagnada Por pouco tempo Ela vai se mexer Porque tem desejo Tem amor E vejo vocês Realmente tendo ela Essa amizade Vai virar um relacionamento Quem não está se falando Vai ter uma grande virada Vocês vão voltar a se falar Quem está se falando Vejo essa pessoa Sendo mais verdadeira Ainda para você Com você Eu vejo o início De um relacionamento Aqui, tá? Vocês vão ter Um início de relacionamento Com essa pessoa Tá bom? Essa pessoa gosta de você Se sente bem com você Você traz alegria Leveza Você traz uma energia De prosperidade Para a vida dessa pessoa Eu vejo que vai ter Muita colheita Entre vocês, tá? Eu vejo que você Está no caminho certo Essa pessoa Está na sua vida E não é Por acaso Você veio libertar ela Das crenças limitantes Libertar ela Daquelas manias Que ela tinha Horrível Você está fazendo ela Acreditar nela Você está trazendo ela Para viver o agora Com você Essa situação Envolve um amor Verdadeiro De outras vidas Essa pessoa Tem paixão Por você Permita que seu coração Também retribua isso Vá em frente Faça um esforço Porque essa pessoa Está na sua vida E veio Para ficar Tá? Que gostoso Gente Eita Santo Antônio Isso é maravilhoso mesmo Pessoal Essa pessoa Vai estar na sua vida Assim Vocês vão ficar juntos Eu venho agora Desde já Agradecer a todos vocês Que Santo Antônio Representando aqui Os Exus Possam trazer para vocês Prosperidade Exu é mensageiro Exu é vida Que possa trazer para vocês Tudo que vocês desejam De bom Gente Que Exu vá buscar E traga para você Traga caminho Para quem está desempregado Que venha o trabalho Acredita Tenha fé Que vai vir o trabalho Para quem está precisando Curar o coração De amor Vai vir um novo amor Eu estou nesse grupo De vocês aqui também Quero um novo amor Na minha vida Quero ser valorizado Tá? Para quem está Tá gente Triste Doente Acredita Em todos os orixás Inclusive nos Exus Que você vai se recuperar Tá? Deus ele abre caminho Deus é vida Então você vai se recuperar Tenha fé O primeiro a acreditar Tem que ser você Tá bom? Muito obrigado Por estarem participando Da minha vida Que a energia Do universo Esteja no coração De cada um Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo